Aparecendo aí normal a tela para todo mundo, né? Então vou voltar aqui na configuração que eu estava falando do render, né? O que eu costumo fazer? Para quem entrou, como teve o pessoal que entrou um pouquinho depois, eu vou só repassar o lance da câmera antes, para depois eu poder entrar nessa parte, né? A câmera, então, por padrão meu, eu disse que tem um esquema lá de a gente trabalhar valores mais corretos, vamos dizer, se a gente for utilizar algum efeito de câmera, tipo o depth of field ou o motion blur. Aí, no caso, a gente teria que utilizar valores do F-number mais baixos para ter mais efeito de depth of field, ou valores mais baixos do shutter speed para ter efeitos melhores, mais fortes no motion blur. Como aqui, no caso, eu não vou trabalhar nenhum desses efeitos, então, o meu padrão de configuração de câmera seria o F-number 8, o shutter speed entre 25 e 30, mais ou menos, e o ISO entre 250 e 300, aí depende, né? Às vezes eu dou uma variadinha, mas por padrão é mais ou menos por aí. A parte de configuração do render, né? Para essa cena aqui, geralmente eu trabalho com três configurações. Eu trabalho uma configuração enquanto eu estiver trabalhando, né? Que geralmente não tem muita qualidade, é um lance para ir mais rápido mesmo, para eu não perder tempo. Depois eu tenho uma configuração que seria utilizada, assim, para prévia, e depois uma configuração de imagem final, né? A minha configuração de prévia e imagem final é muito próxima uma da outra, né? Geralmente o que eu acabo modificando é resolução e às vezes alguns valores que eu aumento um pouquinho, né? Mas, normalmente, é meio que a mesma configuração, tá? A configuração aqui, eu vou deixar aqui uma média entre a configuração de trabalho e a configuração de qualidade um pouquinho melhor. Para que não fique com uma qualidade muito ruim, né? Eu vou mostrar aqui mais ou menos as duas para que eu possa... Alguém com o microfone ligado? Quem tiver com o microfone aí, desliga, tá? Para não ter problema, para atrapalhar o áudio, alguma coisa, né? Então, é o seguinte, olhando pela... Joia. Vamos olhar, então, a configuração, geralmente, que eu utilizo enquanto eu estou trabalhando, né? O que eu não falar aqui, tá? São coisas, geralmente, que eu uso padrão e acabo não mexendo, tá? Então, tipo, na aba do V-Ray, no Inate Sampler, eu sempre utilizo o Adaptive DMC e o Sync Filter, né? Como o filtro do antialiase. Que aí, no caso, é uma mistura, né? A gente sabe que a gente tem os filtros que tendem para Blur e outros que tendem para Sharpen. No caso do Sync Filter, ele é uma média entre os dois. Então, eu nem fico com o Blur mais acentuado, nem com o Sharpen. E aí, depois, eu acabo fazendo, dando uma melhora, né? Ou no Blur, ou no Sharpen, o que eu quiser na imagem, ou no Photoshop mesmo. A parte aqui do DMC... É... Geralmente, eu trabalho com... Enquanto eu estou trabalhando, né? Eu deixo com 1 e 2. Então, a gente vai perceber que a imagem fica com um serrelhado meio forte, né? Mas, tudo bem, é só questão de... De ter o render um pouco mais rápido mesmo. No Color Mapping, eu sempre trabalho com o Linear Multiply, Gama 2.2, o Subpixel ligado e o Affect Background. Dark Multiply e Bright, sempre no 1, nunca mexo. Então, isso daqui é meu padrão sempre. No Indirect Illumination, eu trabalho com o Irradiance Map e o Light Cache, né? Que é o que a grande maioria trabalha. E eu diminuo um pouco o meu Multiplier do Light Cache, né? Coloco 0,9. É... Pra que eu tenha um pouco menos de rebatimento de luz na cena, e assim eu acabo tendo um pouco mais de contraste, né? Geralmente, as pessoas que trabalham com Gama 1.0 e depois mudam pro Gama 2.2, tendem a achar que a imagem tá muito lavada, que a imagem tá sem contraste, tá sem nada. E é tudo uma questão de adaptação depois de algumas configurações pra que a gente acabe tendo um pouco mais de contraste. Uma das coisas seria diminuir o valor do Secondary Bounces, né? Que a gente acaba tendo um pouco menos de rebatimento, então acaba dando um pouco mais de contraste na cena. Então, eu sempre utilizo aqui 0,9. No Irradiance Map, eu deixo no Low, né? E geralmente 20 no Hemisférico Subtivis e no Interpolation Samples, também 20. A única coisa que eu mudo aqui no Irradiance Map mesmo. No Light Cache, geralmente 200 ou 300. O restante é padrão. E eu deixo ligado aqui o Use Light Cache for Gloss Erase pra que ele acelere um pouquinho os meus materiais que tiveram em glosses, né? Ele acelera um pouquinho a leitura disso. Basicamente só. No Settings, o que eu mudo, né? O Noise Traffic Hold, eu deixo em 0,05. Então, dessa maneira, tipo... A imagem fica ruim de qualidade, vamos dizer, né? Só que eu tenho o render rápido. Depois eu vou mudando algumas coisinhas aqui pra ter uma qualidade um pouquinho melhor. Conforme a gente for trabalhando aqui, eu vou fazendo algumas alterações aqui pra chegar num meio termo, né? De ter uma qualidade razoável, porém a gente ter um tempo de render um pouco mais rápido. Então, basicamente, a configuração que eu vou utilizar é essa. Sempre lembrem que não existe uma configuração que... Tem muita gente, né? Que eu vejo nos grupos pedindo configuração de render, pedindo configuração de não sei o quê. Não é isso que vai fazer a imagem de vocês ter qualidade, tá? O que vai fazer a imagem de vocês ter qualidade é o conjunto de tudo. Desde a modelagem, a iluminação, os materiais, conhecimento de fotografia pra fazer o enquadramento certo, saber utilizar a câmera, a parte de pós-produção. Então, é o conjunto de tudo que vai trazer qualidade no trabalho de vocês e não pegar uma configuração pronta. Tem muita gente, assim, que eu vejo, né? Que pega uma configuração, pega um arquivo, né? Pra estudo e tal, fica show de bola a imagem, né? Mas tá usando a configuração da pessoa que fez o arquivo, da pessoa que fez, então, lógico que vai ficar muito próximo. Só que aí, depois, você começa um arquivo novo, você não consegue ter a qualidade nem perto do que teve naquele arquivo. Tudo isso pelo fato de que você não aprendeu, né? Você não sabe utilizar realmente a ferramenta, né? Você simplesmente ou copiou um tutorial ou pegou uma cena de alguém e trabalhou em cima dela. Então, o grande lance é realmente o conjunto de tudo, né? Ser realmente bom em todas as etapas é que vai trazer a qualidade mesmo no final do trabalho. Eu vou começar, então, o nosso primeiro teste aqui de luz com a Very Sun e a Very Sky, que são uma maneira de a gente fazer o sol mais forte, né? Eu vou fazer tanto o sol mais forte como um meio entardecer, alguma coisa assim. Eu não costumo utilizar sol em imagem interna, tá? Eu prefiro fazer a imagem com pouca luz vindo de fora e me dar a liberdade de trabalhar a luz interna também, né? Se eu quiser fazer as luminárias acesas, esse tipo de coisa. Eu não acho legal imagens que tem aquele baita sol entrando na cena e aquele monte de IES, aquele abajur ligado, tudo ligado, né? Eu acho que fica um pouquinho estranho. A gente tem que fazer ou a imagem com sol ou então a gente faz a imagem, né? Com não a luz de sol forte vindo de fora e aí trabalha a iluminação interna. Eu acho que fica melhor, né? No caso. Pensando comercialmente, os clientes sempre preferem as luzes internas acesas, né? Então, a gente deixa, assim, por exemplo, um HDRi meio nublado, alguma coisa do tipo fora e aí trabalha a iluminação na parte interna do ambiente. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com a ação, né? A nossa janela está aqui. Eu vou disponibilizar tal arquivo para vocês depois, para vocês fazerem os testes também. Então, eu vou começar criando, né? A nossa very sum. Eu vou jogar ela não reta, um pouquinho de lado para a luz entrar meio de canto aqui, alguma coisa assim. Por enquanto, não vou adicionar, tá? A very sky. Vou colocar ela depois. Então, vou colocar não. E aí, a sun é muito simples, né? A gente tem que imaginar ela trabalhando como se fosse realmente o sol. Então, a altura dela é uma das coisas que vai fazer bastante diferença, né? Se eu tiver a very sun lá em cima, a gente vai ter uma luz de sol bem forte, né? Esperando meio dia, alguma coisa assim. Ao passo que se a gente vai diminuindo a altura dela, né? Deixando ela mais baixa, a gente vai tendo já uma luz de sol de fim de tarde, ou início de dia, né? Algo assim. Eu vou trabalhar primeiro com ela mais alta. Uma coisa que eu vejo, às vezes, pessoas, né? Conforme eu for falando aqui, eu vou lembrando de algumas dúvidas que eu costumo ver por aí nos grupos. que eu vejo muitas pessoas falando, pô, coloquei a very sun e fui renderizar e ficou uma coisa extremamente clara, né? Tipo isso daqui. Por que que acontece isso? É claro que a pessoa não deve ter mexido em nenhuma configuração dela e pode ter colocado ela nessa altura que eu coloquei aqui. Então, pra isso que a gente tem que mexer nas configurações da luz pra poder chegar em algo que seja mais agradável, né? Então, pra isso, a gente vai lá no Modify e a gente tem aqui as configurações. O que a gente tem que fazer? Geralmente eu mexo só em duas coisas aqui, né? O perbit, que eu vou trazendo a cor se fosse tipo da Sky pro azul ou pro laranja. Então, quanto menor for os valores aqui, mais vai ter predominância do azul. Quanto mais eu aumentar o valor do perbit, mais a gente vai ter ela meio laranja, né? Alguma coisa do tipo. A gente vai ver isso nas duas opções que a gente vai trabalhar. Então, eu vou deixar aqui como dois pensando numa luz mais forte mesmo do Sol e vou trabalhar o meu multiplier aqui. Então, geralmente eu coloco o vírgula 1 pra ver como é que fica. E aí depois eu vou trabalhar. vou colocar a VerySky também, né? Observa que agora já tá mais condizente, né? Daqui a pouco a gente já vai achar uma configuração no render aí um pouquinho melhor pra não ficar tão manchado desse jeito. Eu vou adicionar então, eu vou deixar com vírgula 1 por enquanto e vamos ver como é que vai dar o resultado final aqui. Eu vou adicionar então a VerySky eu vou colocar ela aqui na configuração do render no nosso environment aqui. Eu não quero que apareça nenhum background aqui por isso que eu não vou colocar nesse environment, tá? Eu vou colocar o environment do G.I. então vou ligar ele e vou pegar a VerySky pra jogar aqui no nosso no nosso mapa aqui, tá? Espera aí Será que alguém tá tendo tá tendo algum problema pra Então, nesse daqui Eu não sei Bom Vocês sabem se tá tendo algum problema de limite? Porque tá mostrando pra mim que tem 13 pessoas Então Então Pra mim tá Oi Oi Você 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 Tá fazendo no YouTube? Sim, sim Tô fazendo Tô fazendo Tô fazendo por aquele jeito mesmo Então tá tá certo O meu aqui tá normal Tá normal, né? Tá Tá Então tá Eu vou O meu também tá normal Eu vou continuar aqui Então eu não sei Tem 13 pessoas Essa daqui que eu tô fazendo assim que acabar já vai cair direto no YouTube Já Ele já vai publicar direto Tá Bom Continuando aqui então Eu adicionei então a VerySky aqui E aí eu tenho que jogar ela lá num slot do meu material editor pra poder trabalhar ela, tá? Então a gente arrasta pra lá como instance né? Pra todas as alterações que eu fizer aqui automaticamente já fazer aqui E aí geralmente eu dou né? Eu ligo aqui o SpaceFile SoundNode pra poder mexer nas configurações dela e depois eu trabalho só o meu a minha intensidade né? O Sun Intense Multiplier Então vou colocar aqui vírgula 08 né? Pra deixar a gente já vai vendo aqui uma diferença né? Se eu for diminuindo vai ficando mais pra fim do dia né? Como eu quero um sol mais forte aqui então mais ou menos aqui no vírgula 08 já tá já tá legal deixa eu só esse daqui que eu tô fazendo é transmissão né? Ele tá transmitindo não é Hangout então eu não sei o que por que que não né? Mas eu vou continuar nesse porque tá tá certinho aqui acho não tem só 10 pessoas eu não sei por que que tá bloqueado de qualquer maneira vai tá depois lá no YouTube né? vamos lá ok vou deixar desse jeito então e vou renderizar agora pra ele trazer um pouco dessa luz do da Skype jogando na nossa cena observa né? apesar da qualidade tá ruim a gente observa o seguinte na outra que eu tinha renderizado tava bem mais amarelado né? e agora a gente trouxe um pouco desse azul que a gente tem da Skype pra nossa cena então já fica bem melhor eu vou aumentar um pouquinho então aqui né? eu vou aumentar um pouquinho o Image Sender vou jogar aqui tipo 50 e 20 500 aqui no Live Cash e vírgula 02 só pra dar uma melhorada e vamos ver observa que eu tô utilizando aí o Very Tune tá? pra dar uma demarcado um pouquinho nas coisas né? nas arestas tal geralmente quando tá tudo branco assim eu costumo colocar ele pra ver bom ainda tá manchado lógico né? tem problemas aqui de qualidade do render lógico mas já já é uma qualidade um pouquinho melhor pra vocês poderem visualizar né? eu não vou forçar mais a qualidade aqui senão o render acaba demorando mas olha só utilizando então só a Sun e a Sky a gente já consegue já uma iluminação agradável na cena né? já fica joia já pra trabalhar então as configurações ou as maneiras aqui que eu vou passar são as que geralmente eu uso tá? então na minha opinião assim se eu quisesse fazer a imagem só com uma Sun né? eu não tô nem utilizando aqui Very Light na janela né? que é uma das coisas que geralmente a gente faz eu vou mostrar tipo todas elas separadas ao invés de fazer muitas combinações né? mas aqui já passaria legal né? uma cena pra iluminação diurna já fica do jeito que a gente tem que ser depois a gente melhorando qualidade melhorando tal a gente já consegue com certeza já muito mais qualidade nisso né? eu costumo mesmo fazer iluminação com tudo branco porque aí eu vejo certinho onde tá estouro de luz onde tá esse tipo de coisa o lance do estouro de luz é assim às vezes é bacana mas a gente tem que tomar um certo cuidado porque a gente não pode borrar demais as arestas né? se bate o sol e a gente não consegue por exemplo visualizar os cantos né? por isso que às vezes eu deixo o TUM também pra poder visualizar isso melhor se a gente borrar aqui e eu perder a definição por exemplo desse imóvel já tem que tomar um certo cuidado porque aí não é muito legal que aconteça isso tá? então ok essa daí seria a primeira configuração onde a gente trabalha a Sun e a Sky geralmente nesse padrão nesse modelo aí já acaba dando resultado bacana depois agora então a gente vai passar pra um entardecer né? só com a Sun também eu não vou mexer na Sky tá? eu vou deixar ela nesse azulado a gente pode fazer alguns testes só com ela mas geralmente eu deixo a Sky do mesmo jeito o que eu vou trabalhar agora eu nem vou mexer na altura da Sun tá? eu vou simplesmente trabalhar o Purvit e o Multiplier então conforme eu aumento o meu Turbility eu vou tendo vou colocar aqui um valor cheio vai 15 vocês vão observar né? eu nem mexi na na altura o lance da altura é assim às vezes vocês colocam a Sun de uma maneira que dá a sombra legal né? do jeito que vocês querem e aí pra fazer ela meio entardecer a primeira coisa que geralmente faz é baixar a altura dela só que aí a gente vai mudar toda a parte de sombra né? da devido ao posicionamento e aí acaba né? meio que dando problema então o grande lance é a gente pode deixar né? procura a sombra do jeito que vocês quiserem e trabalha o Purvit observa que agora né? a nossa luz já está com aquele tom já mais amarelado e tal eu vou aumentar um pouquinho a intensidade dela só pra ver aqui e depois a gente pode fazer um teste junto com a com a Vray Sky pra ver se às vezes compensa fazer alguma alteração alguma coisa pra trazer um pouquinho mais desse efeito de entardecer né? que está um pouquinho azulado mas está bem suave né? está agradável vamos dizer ok é mais ou menos isso talvez um pouquinho menos aqui né? 1,2 vamos mexer um pouquinho na Sky por exemplo 0,05 iluminação sempre é uma questão de testes né? a gente tem que perder um tempinho fazendo teste até encontrar realmente né? a configuração ideal de acordo com o que vocês estiverem pensando não pode de repente fazer meio correndo essa parte né? na primeira já não é isso aí boa sempre é bom perder um pouquinho de tempo acho que mais ou menos por aí mesmo então observa aqui o a diferença né? entre o sol forte e quando vocês quiserem dar o clima de entardecer o entardecer sempre tem que ser suado não pode ter aqueles estouros né? geralmente de luz e esse clima um pouquinho mais puxado pro laranja e aí mistura um pouco com o azul da Sky né? pode deixar o azul um pouquinho mais puxado pro escuro mesmo pra não ficar tipo muito branco na cena né? aí depois todo esse clima final a gente pode dar no Photoshop também sem problema nenhum mas geralmente assim eu gosto de deixar o meu render já numa qualidade bacana né? pra que no Photoshop eu siga só mais ou menos a minha sequência do que eu faço e aí eu já sei que no final a pós vai dar certo né? tem muita imagem que às vezes a gente não faz ou pega né? de alguma por exemplo tem alunos que mandam a imagem pra mim já faz tempo já agora a maioria já tá fazendo a própria pós pra eu fazer a pós né? no caso e eu não consigo claro a mesma qualidade que pós porque o render é diferente né? então eu sempre gosto de já deixar o render numa qualidade bacana pra depois a pós que eu costumo fazer funcionar né? não ter que ficar alterando muitos valores muitas coisas mas basicamente utilizando a Sun seria isso daí vocês podem utilizar né? observa que não tem nada mirabolante não tem nada complicado né? é trabalhar a intensidade tanto da Sun quanto da Sky e trabalhar o Turgillit não tem segredo é uma coisa bem simples vamos dizer né? a gente pode por exemplo fazer um teste nessas aqui e colocar uma Very Light aqui aí eu vou dar duas opções né? de como a gente pode trabalhar isso então por exemplo se eu criar uma Very Light como Plane e vou colocar ela aqui na janela né? pela vista left mais ou menos isso né? a gente aproxima ela aqui e aí a gente tem duas opções pra trabalhar ela eu vou deixar ela invisible tá? a gente pode tanto trabalhar a intensidade dela e a temperatura ou a cor ou a gente pode trabalhar com o Skylight Portal esse Skylight Portal ele demora um pouco mais o render e o que que ele pega? ele pega partículas da iluminação que tá vindo aqui de fora que é a da minha Sun e joga ela pra cena teoricamente é a maneira né? correta de se fazer e não porque a gente não tem por exemplo uma luz na nossa janela né? a gente tem é um como se fosse o Skylight Portal mesmo ele traz as partículas pra dentro então vamos colocar aqui ele demora um pouco mais o render do que se a gente colocar só valores mas ele vai agregar um pouco mais da nossa Sky no caso né? aqui na cena já é um negócio já que dá um é uma combinação que sempre funciona muito bem né? agora a gente observa aqui no teto né? um pouco dessa luz da Sky entrando a gente já percebe um clima um pouquinho diferente na imagem né? a gente observa mais a influência da Sky aqui na nossa cena com o azul e tal essas coisas ou seja é uma opção bastante interessante tá? em ambientes internos quando vocês tiverem as aberturas colocar Very Lights como a com a opção Skylight Portal ligado tá? se eu desligar ele por exemplo se eu quiser jogar trazer um pouco do azul né? vamos supor que eu coloque aqui um multiplier sei lá de 2 e uma temperatura de 8.000 vamos supor então vamos ver o que que vai trazer de diferença isso né? que é uma opção também que vocês podem usar né? Very Light trabalhar a temperatura dela trabalhar a intensidade dela e colocar colocar ela ali na janela uma coisa que acontece que às vezes tem que tomar cuidado com essa opção é estourar a luz aqui no teto né? porque às vezes vocês querem que a luz chegue bem até aqui né? até essa parte da cena e com isso a gente tem que aumentar o multiplier dela e aí aumentando esse multiplier vai acabar estourando talvez uma parte aqui né? observa que o resultado foi bem próximo né? a gente usando mais ou menos ali a temperatura a coloração aqui que a gente tem na sky e trabalhando esse multiplier a gente consegue um pouco assim bem próximo ao resultado de colocar o portal então é fazer um teste para ver tempo de render né? observa também que eu não mexi em sub-divis de luz tá? eu não mexo em sub-divis muito difícil mexer em sub-divis de luz e de material eu aumento depois no global sub-divis aqui no render né? na parte dos settings o global sub-divis multiplier né? quem estiver utilizando o V-ray 3.0 para frente vai estar na aba V-ray então eu costumo aumentar aqui para 2 ou 3 depende e com isso ele aumenta todos os meus sub-divis de luz de materiais de tudo nessa parte então dificilmente eu mudo isso né? sub-divis da luz tirando algumas exceções às vezes quando eu uso o Dome com HDRI se eu perceber que a qualidade está um pouquinho fraca eu aumento mas na hora que eu for falar dela eu mostro o lance aqui por exemplo se eu colocar 6 né? que eu falei de escorar a luz que acaba tirando um pouco da naturalidade da cena né? porque a gente está com uma cena de entardecer a gente está com a luz bem suave e aí joga aquela luzona forte lá fora vai acabar perdendo um pouco desse foco se você estiver utilizando a Sun assim para uma imagem mais diurna mais forte aí pode ser só que dificilmente vai ter esse estouro de luz aqui no começo do teto né? a luz geralmente entra para baixo então esse estouro aqui às vezes é falso então tem que tomar um certo cuidado aqui dentro legal né? fica bacana e tal mas sempre toma cuidado com isso daqui para cá para ali né? para criar esse estouro de luz a gente perde a uniformidade do nosso teto fica uma coisa meio forçada então para não ter esse erro tal utiliza aqui o Skylight Portal que a luz vai passar de acordo com a intensidade de luz que a gente tiver lá fora da Sky ok então essa daí seriam as duas maneiras que eu utilizo para trabalhar comenta o cinto são as duas maneiras que eu costumo trabalhar se eu utilizar a Sun configuração da minha máquina bom essa minha máquina já é antiga né? vamos dizer ela tem ela é de final de 2010 alguma coisa assim mas eu não eu fiz algumas adaptações né? não é a máquina toda que é dessa época mas é um i7 2600K né? já saiu de linha até já mas eu acho um processador ótimo ele é rápido memória eu estava usando até uns meses atrás 32 mas aí queimou um pente então acabei ficando com 24 né? eram 4 de 8 é só que assim para usar 32 são cenas assim muito difícil acontecer né? eu acho que eu utilizei mais do que 24 em coisa de não chega a 10 cenas que eu já fiz na vida né? geralmente são aqueles condomínios gigantescos aquelas coisas mas dá às vezes dá para a gente né? trabalhar um pouco para diminuir o uso de memória só que é eu não vi a necessidade de comprar outro e colocar né? então acabei ficando com com 24 então é um i7 2600K 24 de RAM a placa de vídeo é uma quadro K4200 é uma placa ótima né? muito boa eu tinha uma quadro 4000 mas que ficou tipo 5 anos ligado né? fervendo aqui no computador e ela começou a dar uns problemas de aquecimento começou já a não aguentar o tramo e aí eu acabei trocando mesmo comprei a K4200 que eu acho uma placa fantástica né? é HD é 1TB tem os HDs externos tirando isso o resto é padrão mesmo né? a fonte de 700 só monitor eu uso da Samsung de 24 teclado mouse e tudo sempre da Logitech basicamente é isso porque eu não prefiro GTX bom eu custo legal o GTX também só que pensando tipo assim eu trabalho só com 3D né? eu não uso jogo essas coisas no computador nada e também eu não utilizo nenhum renderizador por GPU né? por isso que o lance pra mim da placa de vídeo é mais parte de manipulação na viewport mesmo né? e tem todo aquele esquema quadro ela é uma linha profissional pra quem trabalha com isso então você tem uma durabilidade maior menos gasto de energia ela não esquenta praticamente né? tipo você nem escuta que o computador tá ligado já na GTX a durabilidade dela é menor tô falando em desvantagens né? durabilidade menor ela esquenta ela não é própria pra aguentar ficar no talo mesmo utilizando direto mas eu acho fantástico o GTX não tenho nada contra de maneira alguma né? se você for utilizar um renderizador tipo por GPU a GTX deixa as quadras no chinelo né? pode perguntar sim não tem problema nenhum a ideia do chat é essa mesmo qualquer pergunta que vocês tiverem pode colocar aqui GTX 770 muito boa uma coisa que vocês tem que levar muito em consideração na placa de vídeo além da memória dela lógico é o lance dos bits né? o ideal é que a placa tenha 256 bits pelo menos então faz uma diferença muito grande a K4200 olha só eu olhei até a semana passada eu comprei ela no ano passado deve fazer uns sei lá uns 7 meses que eu comprei quando eu comprei ela estava 4.500 aí eu olhei acho que semana passada retrasada não lembro que eu olhei ela já estava 5.300 então essa alta do dólar realmente complicou bastante para comprar né? peças de computador e tal essas coisas eu até tinha a intenção de montar uma máquina nova um pouco mais atualizada e tal mas com esse preço do dólar não dá a 980 é muito boa muito boa mesmo maravilha podem ir escrevendo as dúvidas aí que eu vou responder então a parte edição o que eu tenho para falar para vocês hoje é isso super tranquilo pega uns arquivos aí de vocês faz uns testes vê o que acontece para ver se vocês conseguem resultados assim né? balanceando ali as intensidades tá? ok vou apagar agora aqui e agora a gente vai trabalhar só com o Very Light então eu vou manter a Sky tá lá na nossa configuração do render toda vez que eu não trabalho com o HDRI eu deixo essa Sky lá no meu environment do VI só troco isso quando eu trabalho mesmo com o HDRI que aí às vezes eu jogo o HDRI lá ou deixo sem nada mesmo é só com Very Light a gente vai acabar tendo um clima vamos dizer assim na imagem às vezes né? não são em todas depende das aberturas que a gente tem mas fica um clima legal pra fazer uma imagem meio de inverno né? um negócio mais lá europeu né? que é um estilo de imagem que eu acho bem bacana né? aquela iluminação mais pálida né? e ainda a gente vai utilizar só a Very Light então e a Sky então vou criar a Very Light aqui de novo podia até ter deixado aquela lá que eu fiz mais aqui deixa eu mostrar primeiro uma coisa vou desligar essa luz vou dar um render só pra vocês verem o efeito da Sky na cena a gente tá sem nenhuma luz e só a Sky às vezes é legal né? pra vocês verem exatamente o efeito que a Sky vai dar na cena não deixar nenhuma luz e deixar só a Sky trabalhando que aí dá pra ver certinho né? é uma maneira também de iluminar olha só né? não tem por exemplo ó a gente tá com a Sky aqui com 0,05 então vamos supor que eu coloque 0,12 né? render de novo não você pode usar o RainHard sem problema algum né? não tem erro pra você trabalhar no LWF você pode usar o Linear pode usar o RainHard RainHard geralmente é legal pelo lance do estouro né? você vai diminuindo lá o Burn e você vai tendo o RainHard ele é uma mescla do Linear com o Exponential no Exponential a gente tem a imagem bem assim suave né? não tem estouro de luz nada já no Linear o estouro já é um pouquinho mais comum o RainHard então é um show de bola porque você consegue controlar isso daí eu prefiro usar o Linear mas usando o RainHard você não perde nada né? tranquilo pode utilizar numa boa o importante é você conseguir o resultado final legal mas se você vai usar o RainHard você vai usar o Linear eu trabalhei muito tempo com o Exponential né? eu mudei acho que para o Linear em 2012 alguma coisa assim até 2012 eu sempre trabalhei com o Gama 1.0 e o Exponential e dava certo até né? mas existe uma melhora absurda quando você passa a trabalhar com o Gama 2.2 né? mas entre o RainHard e o Linear tanto faz não tem se você se acostumou bem com o RainHard pode continuar então olha só o lance da Sky então é legal para vocês visualizarem como que ela está trabalhando na cena né? sempre é legal às vezes fazer um teste para ver o resultado que ela está dando eu vou voltar ela para aquele padrão né? aquele valor que a gente utilizou no Sol Fort que foi o 0.08 algo assim né? e aí eu vou pegar então aqui a minha Very Light e eu vou trabalhar ela de três maneiras vou fazer uma cena com ela branca uma puxando para o azul né? e uma puxando para o laranja só para demonstração mesmo porque geralmente eu utilizo ela branca tá? no caso concorrência Very Lumion Twin Motion olha cara eu acho que o Very não entra nessa concorrência eu acho que a concorrência tá entre o Lumion o Twin Motion e talvez o Unreal né? porque o o Lumion e o Twin Motion para animação acho ótimo né? parece que o Lumion 6.0 tá com uma qualidade um pouco melhor né? o Twin Motion também eu acho muito massa mas eu acho que eles não têm a mesma qualidade do V-Ray óbvio né? tanto para animação quanto para cena estática né? quando você dá um render lá só que a velocidade né? que a gente faz o Lumion e o Twin Motion é nem chega perto né? agora deles o Unreal com certeza é o melhor né? o Unreal tem uma qualidade top né? e você tem muito mais recursos né? o Lumion você não modela no Twin Motion se eu não me engano também não você tem que fazer a modelagem puxar né? importar essa modelagem lá e trabalhar em cima eu acho muito prático né? eu não trabalho com eles mas eu já mexi já assim só para ver como é que era acho acho válido né? agora o Unreal eu nunca mexi sobre o Ray o Tani e o Corona não acho que um é melhor do que o outro sabe? eu acho é que está uma moda né? agora de todo mundo querer usar o Octane ou o Corona e sei lá esquecer do V-Ray e tal mas acabam voltando para o V-Ray tem o lado bom e o lado ruim de cada um deles né? não tem um que é melhor o lance é é o seu conhecimento né? se você conhece realmente as coisas você faz uma imagem boa tanto no V-Ray como no Corona como no Octane o lance do Octane ser por GPU realmente é show de bola né? velocidade de render e tal o V-Ray tem o V-Ray RT né? eu não sou muito fã mas em todo caso é exatamente se você não souber utilizar ele vai acabar levando o mesmo tempo que o V-Ray e o Corona é mais demorado do que todos né? o Corona é legal e tal você vai vendo ali no tempo real só que ele é mais demorado ainda então eu não acho um melhor do que o outro né? eu gosto do V-Ray não trocaria o V-Ray por nenhum deles e é o lance da pessoa que faz mesmo e não é o problema não é porque de repente aparece uma pessoa que fez uma imagem por exemplo no Octane ou no Corona que é show de bola aí pega aquele monte de gente e resolve o que vai mudar né? vai todo mundo pro Octane ou pro Corona chega lá não consegue fazer nada volta então não é o software que faz a qualidade da imagem e sim o profissional que tá fazendo ela mas são três ótimos renderizadores né? só que eu vou ir não vi entendi então eu eu não sei dizer porque eu vejo imagens lindas no V-Ray vejo imagens lindas no Octane e lindas no Corona então eu não não saberia te dizer se existe um melhor né? ele conhece os três com certeza e a opinião dele é o V-Ray né? como o melhor eu não posso dar essa opinião porque com o Octane eu nunca mexi eu já mexi eu fussei no Corona gostei mas eu ainda acho que no caso desses três softwares não é o software é o cara que faz né? porque imagem você tem que ter muito conhecimento de várias coisas né? então fica meio por aí mas qualquer um dos três são ótimos mas eu não troco o V-Ray vai demorar tipo eu acho que eu nunca vou trocar o V-Ray porque eu gosto muito mesmo dele voltando aqui então vamos lá eu vou tirar agora então o Skylight Portable dessa luz né? e vou deixar ela branca então só pra gente ver eu vou de leve aqui no Multiplier só pra gente ir vendo o que que vai acontecendo então lembra que essa é uma configuração que eu acho bacana pra dar aquele clima meio de inverno na cena tá? utilizar a V-Ray branca utilizar a Sky daquele jeito lá com 0,08 fica legal bacana depois eu vou ver esse vídeo sim porque eu não vi mas é eu acredito que é mais ou menos isso que você falou você consegue resultado muito semelhante em qualquer um deles é tudo não é o software né? é o conhecimento de quem tá usando mesmo olha só a gente já começa a ter né? uma cara meio de de clima de inverno na cena né? vamos aumentar aqui mais o Multiplier essa talvez seja a maneira mais simples né? de fazer iluminação só uma Very Light lá na janela a gente já consegue o resultado já né? de uma iluminação mais limpa né? a gente não não tem sombras fortes não tem esse tipo de sombra né? a gente tem só essa sombra mais difusa né? a gente observa tipo aqui no no puxador né? conforme a gente vai aumentando o valor né? do Multiplier a gente vai reforçando mais a sombra já vai dando um um estouro legal aqui mais ou menos nesse valor já já estaria já dando um efeito legal aqui na iluminação claro que a gente pode né? às vezes depois que a gente coloca os materiais dependendo né? do tipo de material tende a dar aquela escurecida na cena né? porque a gente vai tendo rebatimento de luz vai tendo esse tipo de coisa e aí vai meio que sumindo mesmo vamos deixar bem forte aqui pra ver como é que fica ah imagina não tem ignorância nenhuma é aquilo que eu falei de vez em quando e aqui pra reforçar um pouquinho mais pra vocês verem mesmo eu estou utilizando o Verate 1 eu vou mostrar aqui não sei se todo mundo sabe o que é o Verate 1 aqui mas é pra dar esse destaque nas arestas aqui na hora do render tá? é fica legal assim tem que tomar cuidado pra não forçar muito o valor eu lembro que teve um projeto que eu fiz que era um prédio meio neoclássico e tinha aquele monte de moldura aquele monte de coisa e fica um pouco difícil de aparecer bem todos os detalhes então eu lembro que eu utilizei nesse projeto o Verate 1 bem suave bem de leve pra destacar um pouquinho mais e fica bacana mas eu tenho que tomar um certo cuidado pra usar porque ele às vezes em certos objetos não é legal aí a gente pode tirar tal mas pra adicionar ele você vai no menu render no environment e tá aqui no effects então a única coisa que eu fiz aqui de diferença foi mudar o tamanho do pixels se eu coloquei 0,15 ele vem não lembro o padrão é bem mais alto do que isso mas só pra você ver por exemplo se eu colocar 0,5 a gente vê a diferença que vai dar ele vai aumentar a espessura das linhas então é uma coisa assim tipo pra fazer coisas voltadas pra desenho animado vamos dizer que geralmente tem aqueles contornos eu gosto de utilizar ele quando eu faço o planta humanizado eu costumo utilizar porque aí tipo é uma imagem mais artística mesmo então fica legal utilizar ele pra esse tipo de trabalho humanizado eu sempre coloco então olha só e com 0,5 aí já dá até pra ver melhor o que ele faz é um recurso legal acho bem legal tomar um certo cuidado principalmente se você tiver grama por exemplo você faz a grama lá com o mood scatter não pode colocar ele senão vai ficar tudo preto coisas assim na árvore às vezes numa palmeira até funciona bem mas numa árvore ela vai ficar bem escura mas é um efeito legal eu deixei ele aqui colocado mais pra reforçar um pouco eu vou até deixar ele um pouquinho mais forte do que estava escrito até melhor pra vocês enxergarem então olha só coloquei 9 aquela hora no multiplier então observa que ele já ficou bem já iluminou bem toda a cena sem precisar de mais nenhuma luz aqui dentro no caso depois a gente pode fazer variações nessa luz mexendo na temperatura temperatura a gente sabe quanto menor o valor mais ele vai tendendo pro laranja geralmente a temperatura utilizada é de 3 mil a 4 mil e 500 pra amarelo e laranja e de 7 mil a 9 mil alguma coisa assim pra parte do azul então pensando no azul vou diminuir um pouquinho aqui deixar o azul um pouquinho mais claro 7 mil e 500 vou diminuir aqui pra 8 pra não ficar tão forte vamos ver a diferença que a gente vai ter então agora a gente vai perceber um certo azulado na nossa cena tem que tomar cuidado pra fazer esse tipo de coisa a gente utilizar cor na very light que ficar na janela geralmente é legal a gente utilizar as luzes artificiais aqui junto pra dar um equilíbrio nisso mas a gente observa que no 7 mil e 500 o azul tá forte aqui só que conforme ele vai entrando aqui ele vai perdendo um pouco desse azul não fica tão azulado ele ainda tá puxando pro branco uma coisa que tem que tomar muito cuidado é não mudar o branco da cena o branco da cena ele é muito importante por isso que geralmente eu faço a configuração de luz no branco pra saber se o meu branco tá branco ele não vai ficar 100% lógico depois no photoshop a gente faz uma certa correção pra trazer esse branco peraí que eu já respondo só que tipo o branco tem que estar o mais branco possível então é muito importante a gente não tipo vai fazer a imagem lá com as luzes acesas por exemplo e o teto fica amarelo não tá certo o teto ele vai com certeza sofrer uma influência do amarelo mas ele não pode ficar amarelo então sempre tomar cuidado com isso HDRI é sempre melhor não não é só por isso não não existe um melhor depende do clima que você quer dar na cena tipo dificilmente você vai ter um HDRI que vai dar um sol igual aquele que eu utilizei na SAM aquele sol bem marcado bem forte é tudo relacionado mesmo com o efeito que você quer dar eu particularmente utilizo sempre HDRI tanto externa quanto interna mas não é por ser melhor não é tudo questão de quando você cria a sua identidade de imagem o que é uma coisa difícil às vezes para o cara que faz 3D é ter a sua própria identidade porque geralmente a maioria tenta copiar o artista preferido ou alguma coisa do tipo quando você define o seu padrão de imagem como é o seu estilo aí você vai ver quais as ferramentas que vão ser melhor para isso mas não existe esse lance de melhor eu misturo HDRI pensando também várias imagens externas às vezes eu quero trazer aquele clima do HDRI só que eu quero a sombra a luz do sol mais forte aí eu misturo os dois lembra não sei se você lembra de alguma aula que eu falei sobre isso que eu mostro como fazer isso daí talvez em aula de iluminação não me lembro agora em qual aula que foi mas eu costumo me misturar também em externa em interna não se eu quero fazer uma externa meio entardecer dando aquela lance de luzes aí eu não coloco sun mas eu gosto tem aula que eu mostro certinho como fazer isso maravilha então puxando para o azul a gente vai mexer só em temperatura mesmo e depois vamos colocar aqui de 4,5 fica um amarelinho suado só para a gente ver opções eu não costumo fazer muito isso de utilizar a cor da Very Light aqui mas é bom a gente ver todas as situações para ver como é que pelo menos o efeito que dá o amarelo é uma cor que a gente tem que tomar muito cuidado porque ele fica bem predominante na cena ele marca bastante e por ele ser uma cor puxada mais quente o multiplier sendo o mesmo do azul ele acaba sendo mais forte que no amarelo mesmo esquema observa que aqui o nosso amarelo está bem forte mas ele vai perdendo um pouquinho dessa intensidade até chegar para cá aqui ele já chega próximo do branco mesmo iluminação sempre é o clima que vocês querem dar para a imagem não existe a melhor nem a maneira certa de fazer a gente tipo se você for pensar na realidade a realidade seria tipo a sky né a very light na janela como um portal e aí você trabalharia ou o sun ou o hdmi e só né não teria nenhuma outra influência de luz aqui só se a porta estivesse aberta não sei mas é o clima que vocês querem dar na imagem é isso que vocês tem que prezar na hora de definir que tipo de iluminação vocês vão utilizar como aqui a gente vai ter quase que um manualzinho né de todos os tipos vai fazer uma imagem interna e vocês lembram né do que eu mostrei aqui ver o clima que cada uma dessas iluminações deu e beleza aí escolhem e passa para a cena de vocês isso então sempre pensem dessa maneira né eu quero dar tal clima na imagem então pega e segue mais ou menos a sequência que eu passei e talvez a gente tenha que ter alguns ajustes alguma coisa mas geralmente vai ser por aí ok vamos passar então para a parte do hdmi agora a gente vai ver um hdmi meio nublado e um hdmi com sol né e depois a gente vai ver a última que é seria a iluminação noturna qualquer dúvida que vocês forem tendo pode perguntar aqui no sky que eu vou respondendo já na hora então vamos lá como que a gente vai trabalhar o hdmi eu vou tirar aqui agora o nosso mapa do environment e vou fazer testes aqui com ele desligado com ele ligado tudo para vocês irem vendo a diferença que vai dando o curso de internas tá o que que tem o curso de internas volume 1 pode perguntar aí que eu já respondo bom primeira coisa então a gente vai criar nossa very light como dome a dome tanto faz onde vocês criarem ela tá não vai fazer diferença a localização dela aqui mas eu sempre jogo ela fora do desenho questão de facilidade às vezes de selecionar esse tipo de coisa né então coloquei a dome lá explico tem a grade de aulas lá no site sobre o internas né mas eu explico tudo também a única coisa que eu não tenho obrigado a única coisa que não tem no internas é modelagem agora toda a parte de iluminação de materiais de render de pós-produção é completo mesmo ensino tudo eu não dou a aula de modelagem direto nas cenas né do internas mas eu mando né tem junto lá toda a parte teórica sobre modelagem tá mas explico tudo sim tanto no internas quanto no externas só esse curso novo que é o da brinquedoteca né que é a linha SS que aí sim é da modelagem até a pós-produção então vamos lá depois de feita a dome então a gente vai lá no modify por padrão tá sempre o multiplier quando se utilizar a hdri vai ser 1 tá vou voltar aqui a cor dela pra branco não vai influenciar isso tá mas só pra deixar certinho como se vocês estivessem fazendo aí vou deixar invisible tá que eu não quero que apareça nada aqui tem tem plugin sim tem se você olhar a grade de aulas de cada um dos cursos tem lá tá mas tem tipo do max tem o anti-traffic que é pra fazer animação de carros tem o roof designer tem o gribble tem o marvellous designer né não é plugin mas tem no verray tem o autogress tem o motoscatter tem alguns plugins de fazer pedra eu até esqueci o nome tem mais dá uma olhadinha na grade de aulas que tem tudo é você quase não melhorou depois do curso de internas né Max você tá fazendo umas internas muito boas mesmo imagina imagina beleza então vamos lá depois né de colocar o valor 1 não esqueçam a gente vai controlar a intensidade no hdmi não na luz a gente vai subindo até chegar aqui no texture use texture e aí a gente clica no nome e aí a gente tem lá verray hdmi tá clica duas vezes nele aqui ele vai entrar aqui aí no caso a gente tem que abrir o editor de materiais igual a gente fez com a sky e arrastar essa textura pra cá pra um slot como instance tá pra tudo que a gente alterar aqui automaticamente altera lá é depois a gente vai seguir uma sequência aqui ó primeira coisa a gente vai puxar o nosso bitmap então a gente vai no browse e aí eu vou pegar esse daqui né o primeiro que eu tô utilizando abrir vai demorar um pouquinho aí ele abre aqui então esse é o nosso hdmi segundo passo a gente vai mudar o tipo de mapeamento dele então dentro aqui do mapping ao invés de angular a gente vai deixar como spherical né e a gente já começa a visualizar antes de mexer na rotação que eu vou explicar como eu costumo fazer isso eu vou mexer aqui no multiplier só pra vocês visualizarem como é esse hdmi né então ó observa que é um hdmi dublado né então só diminuindo e aumentando aqui o multiplier aí a gente vai fazer alguns testes pra ver né qual o valor de multiplier a gente vai deixar vou deixar aqui como um um e um depois uma outra coisa que eu faço também pra ganhar um pouco mais de contraste na cena é mexer no gama né no inverse gama do hdmi então por padrão tá eu utilizo 0,85 então dessa maneira eu agrego um pouco mais de contraste na cena também ok não vou mexer mais nada vamos renderizar pra ver depois eu vou explicando as outras coisas sim 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 exatamente essa maneira a gente pode utilizar quando você utiliza o como é que chama o hdmi no background né aí você ou no reflexo né você pode utilizar por exemplo na configuração lá do render se você colocar o hdmi no reflect né o que que acontece a gente o ideal é você ter dois né você ter um pra trabalhar o reflect e o outro mas exatamente isso que você falou mesmo você pode deixar a visualização no 0,01 e aumentar no render do display tranquilo não tem problema nenhum eu costumo já diretão aqui mesmo eu não tô muito eu não fico muito preocupado com o que eu tô visualizando aqui né só se eu tiver utilizando ele lá no background por exemplo aí sim eu mexo aqui mas da maneira que eu uso como eu não uso pra nada de background nada dessas coisas então eu vou no overall direto mesmo não preciso fazer essa diferenciação tá mas o que você falou tá certinho é isso aí mesmo então beleza a gente vê que tá bem fraco né bem suave coisas que a gente geralmente precisa melhorar no nosso HDR sim sim tranquilo é exatamente isso Mário é certinho o que você tá fazendo algumas coisas que a gente pode mexer né aqui pra melhorar a qualidade tem que tomar muito cuidado com qual HDR vocês estão usando porque se vocês utilizarem HDR de baixa qualidade fica péssimo tá ele vai encher de bola de luz vai dar uns problemas sérios então sempre usem né HDR de qualidade boa tem os do Peter Guter tem os da Vis People tem os da Vis People mesmo e da Vis Park são os que eu costumo utilizar então sempre busquem material de boa qualidade mas oi sim sim sem problema o que a gente pode fazer às vezes pra melhorar um pouco essa qualidade e aí eu recomendo é mexer na resolução do HDMI né que ele vem como 512 né a gente pode utilizar 2048 aqui é algo que eu sempre faço eu acho que é importante isso daqui e vocês podem mexer um pouco nos subdix também não precisa aumentar demais né não adianta tipo colocar aqui por exemplo 128 colocar isso aqui não precisa tá a gente tem que ter um equilíbrio na configuração não adianta vocês colocarem tudo lá no talo mesmo colocar aqueles valores absurdos tipo cena da Evermotion né cena da Evermotion é aquele negócio que só quem tem 40 computadores renderiza porque eles colocam configurações absurdas né às vezes você coloca uma árvore também não vou nem falar de cenas né do exterior ou do interior eu vi acho que só as 4 primeiras que saíram pra ver o que que tinha ver como é que era depois eu nem vi mais porque falei nossa eu acho um absurdo aquilo né não precisa daquilo né de configuração tão alta mas às vezes uma coisa até que teve um aluno que teve uma dúvida esses dias e perguntou lá no grupo de estudos que ele tava renderizando um condomínio e tava demorando tipo 40 horas pra renderizar se era normal né que tinha muita árvore aí não é normal demorar 40 horas né aí eu perguntei se tava usando alguma árvore né da Evermotion e tava aí eu falei pra ele ó dá uma olhada no subdivis do material né porque as árvores da Evermotion essas coisas vêm com subdivis muito alto era o subdivis tipo ele abaixou o subdivis se eu não me engano o render caiu pra 3 horas 3, 4 horas alguma coisa assim então vai perder qualidade pode ser que perde um pouco né mas não é tanto não compensa né utilizar essas coisas então aqui eu falaria pra vocês usar até 16 porque aí depois no global subdivis a gente aumenta 2 ou 3 a gente vai dobrar isso daí pra 32 ou algo do tipo né eu vou deixar aqui como 8 mesmo né vou deixar só a resolução só pra não demorar muito a partir do render tá eu não sei se todos os blocos da Evermotion tem mas é bom sempre é bom dar uma conferida porque eles têm geralmente carregado né árvores tirando acho que os 113 se eu não me engano que é mais são árvores mais tranquilos né então eu não mudo subdivis nunca pra falar a verdade eu não mexo em subdivis de material não mexo em subdivis de luz nada raramente no HDRI eu coloco 12 não e não perco qualidade né no material se eu perceber que tem algum material que tá assim aí eu às vezes mudo né mas se não tiver demorando muito render nisso pode utilizar o 24 não tem problema mas não tem necessidade de tudo isso não é a mesma coisa de chegar lá no irradiance map no irradiance map colocar 100 e 100 no lightcast colocar 5 mil não precisa é Padão não mexo não mexo em subdivis né sempre mantenho 8 mesmo e mudo meu global subdivis pra 2 nem 3 eu coloco eu coloco 2 grande lance é vocês usarem texturas de qualidade né claro que o subdivis vai ter influência no reflexo né do material mas é legal utilizar texturas de qualidade porque aí geralmente já dá certo né vai pegar uma textura na internet com 640 por 480 fica difícil né tudo 8 tudo 8 ou tudo 16 mais ou menos isso mesmo no máximo que eu chego é 16 no máximo mas é raro às vezes pode até ser que tem algum script que faz isso tem tanto script no max do Vray que eu nem conheço porque eu raramente utilizo mas às vezes até tem alguma coisa do tipo às vezes entra lá naquele site max script que lá tem tudo quanto é script possível às vezes vai porque às vezes tem alguma coisa que padronize isso ok vamos trabalhar agora nessa parte aqui é só isso vamos trabalhar a intensidade dele agora eu vou colocar eu vou achar uma intensidade aqui mais ou menos aí eu vou mostrar pra vocês como que eu trabalho a parte de rotação vamos colocar 5 pra ver claro que vai dar uma diferenzinha talvez né pela rotação mas vamos ver o que dá é esse site é show de bola é maxscript.com se eu não me engano é em tubo lá é o site mais completo de script eu até peguei um script lá esses dias sei lá uns meses atrás que é pra poder escovar o tapete no Vray Fur né geralmente no Vray Fur no Max a gente tem a escovinha lá que a gente vai moldando o tapete e tal e tem um script que faz isso no Vray Fur eu não lembro o nome depois eu posto lá no grupo pra vocês é um script que a gente consegue fazer a mesma coisa que faz lá no Vray Fur a gente escova tudo lá o tapete é bem bacana vou lembrar o nome aqui depois eu até posto ele direto lá no grupo vocês fazem o download é facinho de mexer mexer de bola bom acho que intensidade tá bom observa que pela qualidade baixa a gente vai tendo umas manchinhas mas isso não é erro isso aqui é só qualidade baixa mesmo acho que é esse mesmo Max Script na Script Spot é nossa viajei é esse aqui mesmo tá certinho procura lá dá uma fuçada nesse site que tem muita coisa jóia eu vou deixar nessa intensidade e vou mexendo aqui vamos ver o que dá geralmente Vertical Rotation eu quase não uso é muito difícil usar só se eu quiser por exemplo mexer um pouquinho na altura da sombra às vezes num HDRI com sol no próximo que eu vou utilizar com sol eu vou mostrar isso daí pra vocês a diferença de mexer no vertical tá relacionado só com a posição de altura de luz mas esse aqui é nublado então nem vou mexer eu costumo testar da seguinte maneira o HDRI eu não sei a luz que ele vai dar então eu vou rodando ele de 30 em 30 e aí eu vou até chegar mais ou menos num posicionamento dele que me agrade mais ou menos eu vou por aí principalmente em HDRI com sol porque sempre a gente vai ter a parte do sol e a gente vai ter a parte que não tem sol tá só o azul então a gente vai rotacionando ele é sempre legal fazer esse teste de rodar 30 por 30 porque aí vocês vão vendo todas as opções que ele vai dando de iluminação eu não vou rodar todos aqui pra não perder muito tempo porque você observa que o render no HDRI já demora mais acaba segurando bem mais eu vou rodar mais luz aqui uma 90 e uma 150 pra ver por ele ser nublado ele geralmente ele vai dar o mesmo clima na imagem ele não vai ter o sol então é mais assim aonde a luz vai bater mais forte um detalhe de sombra alguma coisa assim mas basicamente ele vai dar efeitos parecidos esse HDRI que eu estou usando cada HDRI tem a sua particularidade tem a sua intensidade tem a HDRI por exemplo do Peter Guter que você vai colocar a intensidade 0,02 ao passo que tem esses aqui que eu estou colocando no 8 então sempre quando vocês colocarem nunca tiver usado um HDRI colocar na cena já renderiza com o valor 1 pra ver se vocês vão ter que aumentar ou se vai ter que diminuir vamos vou dar só mais uma vez por enquanto eu fico no 90 vamos ver o 150 pra onde vai mas acho que eu vou deixar nesse aqui mesmo a gente já mais ou menos viu o efeito que ele dá com cada uma dessas opções mas é tranquilo eu vou jogar eu vou deixar nesse aqui eu vou só cancelar aqui eu vou jogar aqui o HDRI aqui observa que tipo nem precisaria jogar ele já está dando iluminação legal mas eu vou jogar aqui só pra gente ver só arrastei o material só no environment mesmo geralmente eu não jogo quando eu trabalho com o HDRI eu não costumo colocar ele aqui no environment às vezes utilizo ele no reflection pra pegar o reflexo dele nos meus materiais que tiver reflexo não é sempre também eu sempre faço o teste eu jogo ele aqui e vejo o que que dá jogo ele aqui e vejo o que que dá não existe a receita de bolo esquece porque não existe não é porque em uma cena também deu certo que em todas as cenas vão dar certo não existe isso porque cada cena tem a sua particularidade né eu acho que no 150 ficou legal porque a gente entrou uma luz aqui né que não tinha nos outros que ficou agradável né achar uma imagem também não entendi uma imagem pra colocar no background você fala se for imagem pra colocar no background então geralmente assim eu sempre coloco o background lá no no photoshop né então é eu nunca coloco o background aqui no max eu coloco no photoshop e aí eu ajusto ele pra ficar né parecido com isso no caso aqui né é você teria que aumentar a exposição bastante do background né pra ele ficar meio esbrançado né pelo tipo de iluminação que a gente tá tendo aqui então geralmente assim a dica que eu dou é colocar o background lá né algum que você goste que case com a cena posicionamento essas coisas né e depois geralmente eu trabalho no exposure né eu trabalho a exposição dele o gama dele nesse caso eu teria que aumentar bem os dois né dar uma boa esbrançada mesmo o levels né pra trazer o contraste um pouquinho mais de acordo com a cena e o saturation né no caso aqui o nosso background não teria uma saturação forte você teria que quebrar um pouco a saturação dele e aumentar a exposição porque tá estourando bem a luz aqui né isso daí eu posso fazer tipo uma próxima masterclass na segunda que a gente for fazer que não vai demorar né eu não quero demorar muito pra eu criar tipo uma rotina né de sempre fazer mas eu posso fazer uma sobre photoshop por exemplo né falar um pouquinho das técnicas que eu uso e aí eu posso colocar né essa cena e mostrar pra vocês como que eu faria um background bater com essa cena fica aí já um assunto pra nossa próxima masterclass que eu acho bacana falar um pouco do photoshop que a grande maioria não sabe né às vezes sabe usar o photoshop mas não sabe fazer pós pra 3D né e eu vejo muitas pessoas na maioria das pessoas que eu vejo postando imagens e grupos sempre coloca sem pós não sem pós não sei o que então é legal isso daí é esse background casa viu mano casa sim aí a gente só teria que explorar ele né aumentar a exposição aumentar o grama deixar ele mais esbranquiçado que ia casar legal sim é um dos que que vai bem é isso exatamente isso que bom que você já fez ó essa é a diferença padrão né você pega o background em muitas cenas ele já funcionaria desse jeito mesmo né agora lá eu não tenho luz de sol então a gente já tem essa luz esbranquiçada forte na janela então acaba que a gente tem que esbranquiçar ele e é basicamente o que o Mário fez aí mesmo exatamente isso ok é então HDRI para dar o clima mais nublado mais imagem de inverno é isso que eu faria né tipo buscar um HDRI que seja nublado né não peguem HDRI com sol porque o clima vai ser diferente e trabalhar a intensidade lembra né do 0,85 no inverso de gão para dar um pouco mais de contraste e vai rotacionando de 30 em 30 é o que eu costumo fazer agora vamos trocar o HDRI e vamos trabalhar ele um HDRI com sol né então o processo para chegar até aqui é o mesmo né então eu já vou trocar direto aqui e vou pegar o outro HDRI que é esse aqui então vou só diminuir aqui para vocês verem o que ele é esse tem um sol bem forte a gente vai trabalhar ele da mesma maneira o multiplier a gente vai a gente vai vou fazer um teste com 1 então 0 no no posicionamento 1 e o 085 vou fazer um teste com 1 para ver o que ele o que ele faz aí né provavelmente não está a parte do sol ainda aparecendo vai estar meio azulado né pela cara dele aqui então está pegando a parte o sol está para o outro lado né se não aparecer sol aqui eu quero fazer o sol pegar aqui na cama tá então para isso a gente vai rotacionar ele até chegar nessa parte do sol eu vou deixar o multiplier com 1 por enquanto só para a gente tentar achar mais ou menos eu vou rotacionar de 60 em 60 aí mais ou menos só para ir um pouco mais rápido para a gente achar o posicionamento do sol dele Mário não sei se você lembra na na parte lá do do curso né do VRA tem uma postila que eu fiz explicando tudo que é cada uma das partes você tem ela aí ainda é um PDF está no link arquivos do curso entra lá no site do curso vai no VRA vai em arquivos do curso para fazer o download tem essa postila explicando certinho todos os parâmetros do VRA que é cada coisa o refilter eu sempre uso ele na prévia e imagem final ele faz o cálculo do antes né no caso agora o retrace sinceramente de cabeça eu não lembro eu não não uso ele eu não lembro ao certo mas o prefilter quando eu estou trabalhando eu não uso ele segura mais um pouco o render mas na hora de fazer a prévia ele faz um o cálculo desses filtros do lightcast antes do junto com o render desculpa não é antes ele faz junto já né então e aí eu costumo usar valor 100 nele tá não precisa usar mais do que 100 mas baixa para ter a definição certinha baixa essa postila de novo que eu coloquei lá no site que vai tem tudo lá certinho explicando todas as configurações do VRA o que que é e para que serve cada uma delas beleza vamos mais né 120 agora só para começando antes que aparecer aqui ó vou tirar um pouco desse azul e mostrar mais a parte de sol para depois a gente regular acho que agora vai depois a gente regula a intensidade né só ver se não tá explodindo só aqui tá por aqui né vou rodar mais um pouquinho para trazer um pouco mais para cá então observa que o sol de HDRI ele é diferente da Very Sun né é show de bola né o efeito do sol e tal é muito legal mas é são efeitos diferentes né vou rodar mais um pouquinho renderizar só essa parte aqui depois a gente vai deitar um pouquinho essa sombra né e como ela tá pegando lá em cima agora ele veio mais para cá agora a gente vai só descer para a sombra vir um pouquinho mais para baixo e aí é o caso da gente utilizar o o Vertical Potation né para poder fazer isso mas acho que de sol tá bom pelo menos agora ele tá tá aparecendo tirar a região e aí é o seguinte a gente vai trabalhar isso daqui se eu colocar valor positivo tipo 40 né observa aqui ele foi lá para cima então ele indo lá para cima nossa sombra vai descer tá eu vou deixar 40 geralmente eu coloco 40 ele já já desce um bom tanto vamos ver se ele vai descer próximo da onde eu tô imaginando aqui embaixo né a intensidade dele tá forte né né eu observo que tipo quando não tava pegando o sol tava tranquilo né tava até meio escurinho assim mas na hora que entra o sol mesmo esse HDRI é bem forte mas como a ideia aqui é mostrar né o sol mesmo então não tem problema depois eu diminuo só um pouquinho ele tá bem forte né observa que agora a gente desceu né essa luz forte pra cá ela tava aqui em cima talvez ainda pode ser que pegue né alguma coisa lá em cima mas agora a gente trouxe certinho aqui o sol pra baixo né quanto mais for subindo mais ela vai descendo vamos diminuir então fazer um último teste aqui com vírgula 5 depois não se nem escrever não pode falar eu vou disponibilizar assim eu vou disponibilizar pra vocês a cena né pra vocês fazerem testes e vou disponibilizar os dois HDRIs que eu usei né o nublado e esse de sol eu faço um link lá no eTransfer e aí fica de olho tá porque fica disponível por 7 dias pro download então imagina então eu vou postar lá e aí vocês já fazer o render sem o TUM claro no curso do VRA eu explico isso aqui não é nada perto do curso de VRA no curso de VRA eu explico tudo do VRA né todas as configurações de render o que é cada uma delas todas as luzes os materiais aulas sobre fotografia a câmera os plugins dá uma olhadinha na grade de aulas lá do VRA no site que aí você vê certinho tudo que eu explico lá mas tem tudo isso sim obrigado padrão é o curso é muito bom mesmo eu fiz da melhor maneira possível pra poder abranger tudo mesmo né em todos os cursos né que eu fiz eu fiz pra tentar fazer o melhor possível o mais importante às vezes não é só o curso né o mais importante é o suporte né não adianta um curso sem suporte né o grupo de estudos também que a gente tem que é secreto né é muito muito bom né essa interação entre todos os alunos e eu né todo mundo postando as coisas dúvidas tal pode grudar vocês sabem que o suporte é eterno né tipo não tem o que vocês precisarem é só me chamar mesmo mas é isso vamos parar de fazer propaganda e vamos lá vou renderizar sem e-tool então pra poder ver como fica tá aí agora já não deu nem tempo de ver ali a luz né mas já ficou bem suave ali já ficou legal essa vai esperar uma promoção né quem sabe eu não faço uma promoção hoje de presente pra vocês que estão aqui num sábado à tarde me ouvindo né vai saber vamos ver se eu faço uma promoção pra vocês como a configuração do render tá meio baixa então às vezes pode ter alguns lugares que fiquem meio embaçados né alguma coisa meio esquisita ainda mais porque a nossa vista tá acostumada a visualizar a nossa imagem com o zoom né então quando tira parece que ficou completamente estranho né parece que fica horrível né mas é a questão de costume mesmo né mas o lance aqui é tratar só a iluminação né por isso eu deixei o zoom mas os materiais depois vão trazer de novo a vida né no nosso na nossa imagem mas eu costumo fazer no branco mesmo mas por qualidade de baixo olha só parece que vaza a luz daqui faz as bolas aqui isso tudo é configuração baixa do render tá não é subdivis de material aqui nem nada se eu jogar minha configuração mais alta aqui isso aqui fica perfeitinho tá qual o nome do curso qual deles entra aqui ó tem o curso do Vray né aí tipo eu abordo também o Vray no internas no externas o site tranquilo abri o site pode fazer propaganda isso aqui vai pro YouTube depois fica chato ficar fazendo propaganda aqui né mas beleza então tá vou vou ligar de novo aqui o tom tá mas observa que agora a luz ficou jóia né ficou suave o sol o HDRI geralmente ele dá o console né ele dá um clima mais ameno né mais suave lembra lá do primeiro que eu fiz que foi ação forte tá aquele clima de sol mesmo né no HDRI sempre é um clima mais suave um negócio mais assim então por isso que a imagem geralmente fica mais agradável né com o HDRI pelo fato dela ter essa suavidade toda mais tranquilo é realmente uma questão do estilo que vocês querem dar né na imagem então eu gosto bastante do HDRI então eu vou falar a última das nossas configurações que é uma imagem mais noturna né pra imagem mais noturna eu já vou misturar um pouco luzes né eu vou fazer o HDRI normal eu vou fazer a iluminação aqui no abajur e vou utilizar a VeryAeS nessas três luminárias só isso tá depois a gente pode pensar a gente pode colocar uma luz aqui na frente de compensação a gente pode colocar a VeryLight aqui com o portal pode né eu já passei todas as configurações assim normais aí a mistura entre uma e outra é questão de teste mesmo pra vocês fazerem né senão tipo se eu for abranger todas as combinações possíveis a gente vai ficar sei lá umas 20 horas aqui né então eu não vou matar vocês no sábado inteiro mas dá pra falar direto mas basicamente o que eu uso mesmo é dessa maneira que eu passei né concorrência não cara eu não eu não penso em concorrência pra dizer a verdade acredito que ele também não apesar do nosso mercado ser o mesmo né tanto na parte de 3D quanto na parte de curso né o meu curso veio um ano antes do dele mais ou menos mas eu não vejo ele como concorrente de jeito nenhum a gente conversa de vez em quando ele me indica eu indico ele não tem não tem isso a minha única concorrência é comigo mesmo né se eu não se eu não conseguir fazer alguma coisa né eu não encaro ninguém como concorrente até porque se eu tivesse fizesse isso eu nunca faria um curso do jeito que eu fiz e eu nunca daria tipo aulas assim de vez em quando igual eu estou fazendo agora né o que quanto mais pessoas eu puder ajudar quanto mais pessoas aprenderem realmente a fazer 3D melhor pro mercado né porque aí o mercado então concorrência nenhuma pelo contrário né eu sou amigo de todo mundo mesmo e é assim que ele certeza ok então vamos lá pra nossa última configuração que é a noite né como que a gente vai fazer uma iluminação noturna iluminação noturna vocês tem que pensar antes de fazê-la exatamente como ela seria na realidade né então por exemplo aqui eu vou ter fontes de luz vindo de onde lá de fora pouca né mas vem eu tenho essas três luminárias e eu tenho esses dois abajur aqui então eu tenho que ter luz neles né aí qual luz vai utilizar eu vou dar um exemplo aqui de como eu faria mas por exemplo se eu tivesse só um ponto de luz aqui no centro se eu quisesse chegar o mais próximo possível do real eu faria iluminação com um ponto aqui no centro e aí eu faço compensação em câmera eu faço alguma coisa do tipo né mas tentem colocar as luzes nos lugares que elas estão né que vai ser melhor primeira coisa eu vou trocar nosso HDR de novo eu vou voltar aquele nublado mesmo lá que eu gostei do do resultado dele né eu vou colocar 0 e 0 aqui eu tinha usado oitar 8 ou 9 eu vou colocar 2 aqui deixa eu ver como fica eu quero uma luz bem fraca mesmo vindo de fora pra não pra dar um pouco mais de destaque mesmo na na luz aqui interna né tem que ser meio esbrançado né como seria uma iluminação de de noturna né mais puxado puxado pro azul escuro mais ou menos por aqui eu vou diminuir um pouquinho só vamos ver tipo 1 e meio vou começar a colocar as luzes aqui pra gente ver né como que eu faria uma coisa que eu vou fazer aqui é colocar um material um very light mtl aqui nessas luminárias deixou acho que eu tinha grupado aqui é isso aqui eu vou colocar um very light mtl aqui só pra só pra aparecer pelo menos que a luz tá acesa ok e aí a gente vai pensar nas luzes aqui primeiro eu vou colocar a luz no abajur eu vou colocar em um vou ajeitar ela e aí depois eu copio como instância pro outro em abajur assim geralmente eu comecei a trabalhar com 3D em 1998 faz um tempinho eu comecei eu tava no segundo ano da faculdade era uma novidade né o AutoCAD era uma novidade o 3D era o 3D Studio que era no DOS ainda não era no Windows eu comecei na versão R2 do 3D Studio né e eu vi não lembro onde eu vi alguma coisa do tipo eu me interessei fui atrás peguei os disquetes né pra instalar e aí eu ficava não tinha curso não tinha nada praticamente na internet não tinha ninguém que mexia e quem mexia não falava nada pra ninguém era como se fosse a única pessoa do mundo que mexesse tinha livro sim tinha mas eu não cheguei a comprar nenhum livro porque eu não tenho muita questão de programas eu leio bastante né mas questão de programa eu não gosto de ler eu prefiro fuçar e aprender sozinho então era o que eu fazia eu ficava tipo eu saia da faculdade 11 horas mais ou menos da noite chegava em casa e às vezes virava a madrugada mexendo no CAD e no Max pra tentar aprender o máximo que eu pudesse então foi por aí 1998 e o Verray eu comecei em 2005 2006 alguma coisa assim também aprendi na raça tudo sozinho não tinha material nenhum e quem sabia não falava nada então faz bastante tempo já que eu eu sou arquiteto no caso eu me formei em arquitetura só que eu parei de trabalhar com projetos com esse tipo de coisa em 2010 em 2010 eu resolvi só trabalhar com 3D mesmo e na época eu dava aula em faculdade dava aula no Senac dava palestra pelo Senac um monte de coisa só que eu parei tudo pra trabalhar só com 3D e eu tava meio cansado dos cursos que existiam né que eu dava porque era muito superficial um negócio assim a pessoa não aprende de verdade né então em 2012 eu resolvi montar o meu curso mesmo o mais completo possível e aí voltei né da aula né Habit é muito bom pra quem trabalha com um projeto é ótimo né maravilha então vamos lá pro nosso abajur geralmente em abajur eu utilizo Very Light só que ela como esfera né utilizo aqui a Very Light como esfera aí eu vou lá dentro dele no caso desse abajur aqui ele não tem transparência no material dele tá ele vai só jogar a luz pra cima e pra baixo mesmo coloco lá dentro e aí eu vou ajustar o tamanho aqui da minha esfera eu não faço ela maior que o abajur tá então eu só diminuo aqui e aí vamos fazendo render por região aqui pra ver como que vai ficando isso eu faço todas as minhas modelagens de projeto comercial né eu faço no CAD eu só modelo direto no 3D Max quando a imagem pessoal minha alguma coisa assim mas maquetes que eu faço pra clientes eu modelo no CAD a parte estrutural né parede porta janela móveis que forem retos coisas do tipo eu meio que misturo a modelagem do CAD com o Max é costume é um costume meu eu gosto de modelar no CAD eu acho rápido eu acho fácil então eu acabo fazendo no CAD mesmo mas às vezes eu faço no Max móveis essas coisas às vezes eu faço no Max mesmo mas eu gosto de trabalhar é costume muito tempo fazendo dessa maneira dá certo então a modelagem do CAD fica perfeita no Max então eu vou fazendo sempre dessa maneira tipo essa cena aqui que não é comercial eu fiz pra mim mesmo tem ela postada no Facebook a imagem final dela mas essa daqui eu modelei direto no Max no caso não passou nada pelo CAD a coxa os travesseiros foi no Marvelous e o restante foi tudo aqui mesmo então tá vamos trabalhar a cor vamos jogar tudo numa temperatura mais quente né então eu vou trabalhar aqui em 3,500 já vamos aumentar um pouco o Multiplier provavelmente a gente vai ter que aumentar bastante mas vou aumentar num perpendacinho e vamos vendo aqui a influência dele então observa que a Very Light como esfera ela funciona perfeitamente no lance de abajur vou aumentar um pouco porque a luz vai espalhar fica certinho a luz aqui a gente consegue ver e tal e ela tá invisible mas é a luz batendo na parte interna do nosso abajur vou aumentar mais um pouquinho ok ó mais um pouco vou deixar com 20 a gente já já resolve então aí essa luz eu posso já pegar e copiar né pro outro abajur eu vou copiar como instance mesmo né pra as duas ficarem iguais às vezes é um risco né que a gente corre porque às vezes fica bom de um lado e fica ruim do outro né então no caso aqui eu acho que vai funcionar bem dos dois lados então vou deixar assim e depois a gente vai fazer as IES daqui então eu vou fazer aqui pela vista front vou fazer meio aleatório agora e aí tipo como a luminária aqui é direcional então a gente vai jogar ela da maneira correta lá tá então eu vou só acertar uma aqui primeiro vou 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 dar um isolate selection aqui pra ficar só eles tinha a imagem de referência né atrás eu não fiz igualzinho mas segui mais ou menos essa referência que tá aí no background aqui tá jogando pra cá ok mais ou menos aqui aí eu vou colocar aqui no modify o que eu vou fazer eu vou trazer o arquivo IES que eu quero então vamos lá eu vou utilizar esse aqui eu acho que praticamente todo mundo tem esse arquivo IES que é um que vai na numeração 1, 2, 3, 4, 5 que a maioria usa o número 5 que faz aquele arquinho na parede tá esse 1 é uma iluminação mais focada né mais pontual mesmo então eu vou usar ele pra criar focos de luz e não fazer a iluminação aberta igual o outro no caso né então vou utilizar o 1 importante aqui no use light shape mudar né pra for illumination in shadows senão ele só vai atuar com sombra né eu quero que ele ilumine e dê a sombra vamos lá a temperatura vamos utilizar um pouco menos até vou colocar 3 mil pra ficar mais laranja e o power assim como sempre usa né essas daqui é mais ou menos 2 mil a 3 mil o dessa IES isso é outra coisa que acontece que gera dúvida né coloca lá uma IES e ela não aparece de jeito nenhum é o power dela tá ou erro na escala se vocês estiverem trabalhando em escala diferente né normalmente no maxi trabalha em centímetro eu trabalho em centímetro né então os meus valores ficam sempre certinho é então eu vou colocar 2 e meio que deve ser o meio termo dela mais ou menos eu vou só olhar pra ver se ficou bom aí eu copio né pras outras aí a gente tem que ter o esbranquiçado aqui e a gente tem que ter iluminação o toque final mesmo com certeza é na posta pra agregar mais o clima de noturna né mais contraste reforçar mais essa iluminação e tal é na pós produção mas aqui a gente já chega num resultado legal né no caso eu tô falando de noturna tá e não de entardecer se fosse entardecer o meu background ali já ficaria um pouco diferente né a gente observa que noturna geralmente é esse clima né essa temperatura de luz que a gente tem né não fica aquele laranja assim tão ressaltado ok vou copiar então essa luz aqui pras outras né acho que ficou legal vou pôr pra cá aí eu tenho vou deixar aqui só como lights pra ficar mais fácil essa daqui tá jogando pra cá eu já vou olhar o skype já deixa eu só arrumar essa daqui mais ou menos isso dá né essa cama tá realmente tá chamando né pra dormir e a última pra cá tá jogando tá lá ok acho que é isso vamos ver como fica é a intensidade do IES a gente sempre vai mexer ele vem assim tem essa opção mesmo né de você ajustar o IES não tem tá na lista com certeza não tem assim o valor de intensidade que ele vem o power eu não sei se é exatamente o correto né o tamanho lembra na aula Mário que eu mostro assim o tamanho você diz pra fazer a marcação na parede lembra que eu falo na aula que o tamanho tá relacionado com a distância que ela tá da parede quanto mais longe da parede maior vai ser o seu arco quanto mais próximo da parede menor vai ser o arco é só isso ok agora a gente tem a luz saindo das direcionais dá pra gente ver bem os focos aqui aqui e aqui a luz do abajur e o restante lá fora então pra cena noturna é dessa maneira que eu raciocino né eu vou luminária de teto eu utilizo IES desse tipo né spot abajur very light né como esfera o HDRI e se eu tiver tipo por exemplo uma luminária embutida aquelas caixas de luz aquele tipo de coisa aí eu utilizo de uma maneira diferente que eu vou mostrar aqui rapidinho tá eu vou olhar todos os que tem mas eu acho que esse jeito que eu tô fazendo aqui deu certo agora pelo menos ninguém falou mais nada que não tava funcionando né é pra finalizar então ó uma outra maneira aqui né se no caso não for esse tipo de luminária né deixa eu tirar daqui imagina aquelas luminárias né que é tipo uma caixa de luz vou fazer fortamente aqui tá só uma box mesmo só pra gente ter o posicionamento dela então isso aqui vamos supor que fosse aquele ponto de luz aqui vou deixar ele até branco mesmo isso aqui como que eu faria esse tipo de iluminação é exatamente se você deixar ele muito perto ele fica estourado só que aí você trabalha o power dela deixa perto da parede você diminui o power se você deixar ela mais longe você aumenta é o jeito que dá pra fazer é um saco mesmo mas é isso aí mas eu nunca deixo o IES muito perto da parede eu sempre deixo ele um pouquinho afastado bom aqui como que eu costumaria fazer eu faria com a very light plane mesmo daqui pra cá do tamanho lá mas aí vem a jogada se eu só colocar a very light aqui ou lá dentro se fosse o caso vou deixar ela aqui com 3 vai ser lá vou deixar meio que branco mesmo como que ficaria isso vamos ver a very light tem um esquema de direcional que é uma coisa legal do jeito que tá a very light sem mexer nesse direcional o que que acontece a gente não faz um foco de luz a gente simplesmente espalha a luz pelo tamanho dela pra tudo quanto é canto aqui o multiplier dela tá baixo então quanto menor for a very light mais a gente vai ter que ter multiplier senão ela não vai aparecer mesmo mas mais ou menos sei lá 15 vai vou fazer um teste só aqui nessa parte do baixo só pra poder mostrar o lance de como eu faço se for caixa de luz né se não for spot e tal tá bom geralmente eu trabalho com o direcional da luz que a gente vai ter ele aqui embaixo eu vou deixar aqui como select o preview então observa como é a luz ela abre e joga a luz dessa maneira com o direcional a gente consegue definir a área que a gente quer trazer essa luz então é o que eu costumo utilizar né coloco o direcional geralmente eu jogo de 06 a 07 alguma coisa por aí não tem um valor certo depende de quantas luminárias eu vou ter mas aí vocês já vão perceber que vai mudar bastante a iluminação ela vai fazer um foco e aí com certeza eu acho que a gente vai ter que diminuir o multiplier dela acho que não Mário mas eu sempre mudo pelo size mesmo eu não uso scale em luz essas coisas não pela verdade eu nunca usei não sei se altera mas eu acho que não deve ter diferença não aí a gente observa dessa maneira ela fica mais focada a nossa luz vai criar um estouro geralmente vai criar um estouro né aqui aí a gente tem que ver se esse estouro é válido ou não depende do do efeito eu vou diminuir um pouquinho mas essa é a maneira que eu utilizo para iluminar quando é caixa de luz sempre a very light do tamanho da luminária trabalhando o direcional entre 06 07 alguma coisa assim eu vou só trazer de novo a temperatura aqui e diminuir um pouquinho a intensidade dela chutando 11 vamos ver aí eu já libero bom já deixa só ele acabar aqui que eu já te mostro é lá embaixo aqui na configuração da very light lá embaixo tem direcional e aí tem só o preview que você deixa como selected para ele só aparecer o preview enquanto está selecionado e em cima é o quanto que você abre e fecha geralmente eu uso de 06 a 07 alguma coisa assim a gente observa que há um efeito diferente da IES mas que dá um resultado bem convincente de iluminação então toda vez que tiver caixa de luz usa essa opção faz a very light joga o direcional nela que dificilmente vai dar errado sempre vai dar um efeito bem real da iluminação aqui Mario rectangle light options directional e o preview deixa selected para que se você deixar no always vai sempre ficar aparecendo isso aqui para mim acaba atrapalhando então eu prefiro deixar no selected que só quando eu selecionar a luz mesmo que ele vai me mostrar ok bom pessoal essa daí foi a nossa primeira masterclass então sobre essa parte de iluminação eu espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira fácil para vocês aprender eu vou postar então lá no grupo provavelmente ainda hoje os o que eu os arquivos aqui e depois eu vou postar também a parte de eu vou postar também esse vídeo ele já vai direto lá para o youtube então vai ficar disponível lá para todo mundo aí vocês podem assistir de novo assistir a hora que apareça alguma dúvida obrigado obrigado mesmo valeu padrão vamos estudar galera então tipo na próxima masterclass eu vou sempre avisar lá no grupo o que vai acontecer quando vai ser e o assunto vocês podem deixar dúvidas sugestões lá também maravilha vai sim depois eu vou deixar lá se inscreve no meu canal no youtube também tem bastante vídeo lá quem não tiver inscrito tem bastante coisa e aí fica mais fácil obrigado obrigado Guilherme obrigado vocês por terem ficado aí no sábado à tarde comigo na próxima então a gente vai vou tentar bolar alguns assuntos bacanas para a gente discutir pode postar lá no grupo dúvidas também e depois eu vou quando ele acabar de transmitir para o youtube acho que demora um pouquinho aí eu já posto o link também para vocês lá vou postar no meu perfil também se alguém quiser comentar fica à vontade curte lá a página do treinamento também sempre que estou postando alguma coisinha legal e até a próxima explico sim depois na próxima masterclass eu falo um pouco sobre o Vary 3.2 pode ficar tranquilo eu posso até fazer a masterclass nele né com o Vary 3.2 para vocês poderem ver que o resultado que eu tiro de um eu tiro do outro do mesmo jeito tá joia? então brigadão aí pela participação e a gente vai se falando lá no grupo abraço aí para todo mundo tchau tchau